Marília, que dia você vai sair da casa da sua mãe, Marília? Rapaz, se depender de mim é nunca É bom demais ter uma mãe da gente do meu amor É, dona Ruth Beijo, mãe, te amo No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Sou quase mãe aqui, gente Por onde você for eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver pior Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos Não é só mãe do Léo, não É mãe da Mari Marília, bebê Eu sei que ela nunca compendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Marília é mais nova que a gente Mas tem uma cabeça, gente É hora que é ela que dá o conselho A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr do pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vai com Deus Que esse mundo inteiro Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Beijo dona Albira e dona Ruth As responsáveis por esse projetinho bem feito Esses três projetos bem feitos Eu deixei chorando a me abençoar 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 Eu deixei chorando a me abençoar